Alô DJ Silvinho, toca, vai, toca um carabau aí. DJ Silvinho Já não me lembro mais, quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Carabau Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta sim, você só pensou em si. Mas agora que você está só, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Eu sei que às vezes dói meu coração Joguei pro alto uma paixão DJ Silvinho Talvez um dia volte a te encontrar Como é que é, bebê? Pensei, queria te amar É carabau E lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do corcinho de inglês O que que tu lembra? Lembra os teus carinhos Bora bocachite Eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Eu não sei por onde começar O meu diário, o tempo não quer passar E a dor, hein? A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo Carabau Você, eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro no DJ Léo Premier Pra me apaixonar Esse é sangue bom, junto com o O ponto com também Obrigado de coração a todos vocês, viu? Você, eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Seu vinho As estrelas perderam o seu brilho Muita cachaça na mão Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute esta canção Do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir Estou sofrendo por você Eu sei Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer E eu que nunca mais vou conseguir E eu que nunca mais vou conseguir E o Silvinho vai tocando, vai tocando, vai tocando DJ Silvinho Se você quer, então vai Porque atrás não vai, não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou, machucou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, que bem quer Como foi nocente me entregando loucamente Como quis ser sua mulher Meteoros, só você vai me tocar Meteoros, só você vai me tocar Carabal, o maior show de saudade e marcantes Anda Amazonas E o Carabal de volta Aqui no Moca City E tá daqui de jeito, papá Pois eu me ponho a pensar Nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas teu motivo para voltar a pensar E acaso crer que meu amor não vai passar Mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te Eu te prometo que também eu vou ficar Mas em tua vida não vou mais estar presente Tu vai embora Tu vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, ai, amor E o que que você é? Eu sou, sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse E o nosso padrinho, Randalinho Ieca Já tá na área com a gente O vice-prefeito do Acara Para padrinho Tocando pra nós No furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Silvinho, toca pra mim Já tô na área, bebê No furacão do som DJs, Edilson e Elsie São os melhores DJs Se é pra falar de amor Vai ser assim, ó Pra se falar de amor Já sabe Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor Vou encontrar Outro amor Deixa pra sacar muito carinho também Meu grande parceiro Outro amor E esse cara tem um carinho e um respeito muito grande O DJ Rafael O rei das live Esse cara tem o respeito do Silvinho Obrigado, viu, Rafael? Você sabe que você sempre é bem-vindo Aqui no nosso carabalho Tamo junto E um barabé É Sandra Hoje ele tá no setor Tá se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém E é país que tá Embora, mocacite Baby, baby A gente terminou E a Santuza Tá na área também com a gente E a sua mamãe também com a gente E toda a família aí Alô, Santuza Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém E aí? Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela DJ Silvinho Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva Um romance a dois Eu sou amigo Mário Mototaxi E Amanda Moraes Uma mina muito especial E essa mina, meu amor Não pode ser você Alô, professor! Eu vim aqui só pra te ver Ele tá na área Oh, meu amor Eu tô ligado em você Eu tô, professor! Vai! Eu vim aqui só pra te ver Oh, meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô E aí? Meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho Só olhando pro salão Não dá Eu quero dançar com você Dá uma chance Por favor Não despreze o meu amor Vamos pra essa família MF E a morena do Bádio Mosqueiro E só por aqui Um abraço do Silvinho E o Arthur Segurança Aí do Mercado Paraense E a Mai A Laysa O Chido Carabao Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Hoje vos quero beber As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor Tira um coração que nunca sofre pra ter você Carabao Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Você está pensando Pois quero que saibas que a gente não parou de pensar Como é que é? Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece meu coração E não, e não Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforta essa emoção Carabao Eu sou amigo Gilmar E a Gisele com a gente O Geovane também Geovana E o Carlinho também estão aqui com a gente Andresa Ou pare de dançar Você está curtindo E o Leandro também Curtiu o Carabao Direto da ilha do Marajó Para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará Chegou Carabao O novo tempo já começou Está na hora de a gente dançar aqui de bairro Eu sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa E é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais O furioso do Marajó Como anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Você sabe que o caboclo perde a dor O tacar, o goleiro margaco E a família Pitbull aí do Pantaná Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer Ai, ai, ai Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só você e eu O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria Carabao E além do meu corpo, meu coração Ficar louco por você Aumentando ainda A tentação Pra recordar É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Um abraço Sem solução Tudo é loucura Paixão São coisas do corpo DJ Léo Premier Mas tarde é nós, hein Lá no furo da Juvarinha e o Carabao Eu não tenho medo de amar Nossa amiga Denise e a Luana Mas tenho O Eduardo aqui com a gente E não Aquele abraço Tão difícil pra explicar Um abraço a toda a equipe Problema sem solução Vai ter que tomar no cule Tudo é paixão São coisas do coração Carabao O maior show de saudade e marcantes Aqui pra você, meu amor Meia noite no meu quarto Ela vai subir Poço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda DJ Silvinho Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você DJ Silvinho DJ Silvinho Seus olhos verdes no espelho Brilham pra mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Você sabe que DJ Clayson E toda a família Araújo Hoje curtiram o carabal Aquele abraço Menina veneno Você tem um jeito Serendo dizer E toda a noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Olha o ciúme Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Fala meu amor Meu amor você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora diz que é o fim Mas ela volta Mas sempre volta pra mim Oh, oh, oh Meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou ver E a nossa madrinha Lady também tá na área Alô madrinha Um abraço pra você O Geraldinho também Oh, oh, oh É gostoso quando a gente se ama E toda a família do Acara E o Simplã Aquele abraço do Silvinho, viu? Na cama Obrigado por tudo Vira a chama Nada vai Calabau Calor Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar E a garota Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh, oh Cadê? Meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar com um sorriso O ciúme é curva da paixão Oh, oh, oh Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega a foto Se inclama Essa cama Vira a chama Nada vai Nesse calor Onde está você Que já me esqueceu E eu E eu não consigo É o parceiro Ronaldo da Carreta Tu que sou Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você Oh, oh, furioso Já não aguento Carabau Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha E aí? A solidão me apanha Turmas que eu tente esquecer É você que eu desejo Vai no fim da festa Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você Sem ter você Nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Pisso em você Eu penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim DJ Silvinho Sou ovalho no teu corpo Para te refrescar No frio sou uma chama Viva ardente O teu calor 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 Ah, como penso em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar Tanta dor Provocada Uma boa paixão Sim Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Parece que tem cara, né? Tu tens cara Que quase caímos Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos O que que você quer? Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua A lua Tô aqui bebendo em um botequinho É daquelas Daquelas que o coração Arte E o zap Qual é? 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô a bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira E aí? Passada de batom DJ Silvinho Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua torre E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Eu acho que tu tem namorado, né? Você tem namorado, moça Cadê esse namorado? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Eu tô no rock, amor! Mas ela te ama, desgraçado Pra tocar no paligão E no seu coração Seu vinho Tenho uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Eu não sei Eu preciso só saber Carabal Foi! Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Então fala agora Fale agora, por favor Fale agora Fale agora Eu preciso só saber Carabal Carabal Dessa triste solidão Alô, Tite Seu vinho Seu vinho Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Ai, agora tu vem Agora vem dizer que não me ama mais E os planos E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Fica, bebê Então fica Não me mande para Nós estás teu amante Eu vou te buscar Mas se agora Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Se não vier por bem Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo você Não me mande para Nós estás teu amante E lá vai eu Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra recordar Os clones Coladinho do seu coração Hoje eu decidi Não vou ficar correndo Atrás de quem Não gosta Mais em mim Chega a câncer Você venceu Vou procurar Alguém pra me Fazer feliz Vai ser melhor Calma que vai passar Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas tu duvida Mas eu duvido Que alguém Esse universo Dia vai te amar Mais do que eu Então duvida Duvido que ele Faça um texto Do que já Fiz por você Eu pago Pra ver Que você Tinha feito A esfolha certa Já que você Diz que o meu Amor não presta Vou procurar Alguém pra me Fazer feliz Já que você Tomara Tomara Que ele Nunca faça O que você Me fez Da sua indiferença Também já Cansei Sei que a sua Vida vai Me deixa em paz O Furioso Do Marajó Eita que o cara Descobriu Minha namorada Já está sabendo Que eu estou Traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai Dá confusão Quando ele vê Essa história Louca Já tá perigosa O que você Me beija Em qualquer lugar Eu fico Te agarrando Sem pensar Em nada O nosso caso Não dá mais Pra disfarçar Eu quero Ficar com você Mas chega De namoro Escondido Eu quero Ficar com você Mas nada De romance Se proibido Vai que esse cara Agora pra ficar Comigo Eu deixo ela Pra viver Juntos O que que é É tudo ou nada Não dá mais Pra dividir o grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostra Me mostra agora Que você Tá decidida Se entregando De uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Se eu ver Não tem Uma saída Minha namorada Já está sabendo Que eu estou Traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai Dar confusão Quando ele vê Essa história Louca Já tá perigosa Porque você Me beijando E a nossa Madrinha Lente Junto com a loura Do lanche O assessor Nilda Reis Piloto do Carabal Geraldinho Alô Geraldinho Amiga Vitória Também E a Sueli Alô Sueli Prepara a boia Minha filha Eu quero Ficar com você Mas nada De romance Proibido Marque esse cara Agora pra ficar Comigo Eu deixo ela Pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais Pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Quem você Tá decidida Se entregando De uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho Uma saída Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você Pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer Somente agora Entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não merece isso, meu amor Não merece isso, meu amor Não te quero nunca Luana Michel e a Thaísa Roberta Valenti A meu amor A Roberta da Variante E o Eduardo também Estou na área Onde eu passei A Luana tá na cadela Foi tão ruim Eu não vou Obrigado, viu, Luana Com você, meu amor Não poder te abraçar Meu cante bem É o seu cotinho, hein Eu te dou minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim E me diz, meu amor Você tá Com você, meu parceiro DJ Lourou Mix Quando a gente Lá da Rottweiler E o DJ Wagner Do Garrasson O Valdisson Dinador E o Poca Ficado Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar E as palavras Palavras não vão poder te dizer E é tão bom É tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá Não sei Não dá É bom poder beijar Amor no teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte E aí A gente começa a se amar Não dá Viver sem teu amor É o motora É o motora Geraldine Esse é sangue bom Viu padrinho Não dá Não dá O homem tá tendo pra tudo Do que amar você Do que amar você Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Ronaldo da Cube da Produção Alô, Ronaldo Aquele abraço pra você, meu irmão E tudo que eu recebi de você Foi tanto a dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra quem? Pra mim E tudo ficou tão claro quando eu percebi Que você não me amou, queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanto a dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa e eu vou te esquecer O tempo vai e prova que foi você Quem perdeu A um grande amor Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor Preciso desse amor Carabal É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Eu sei que estou errada Eu sei que estou errada Preciso de você E eu? Não acredito Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava Você jurava que me amava O que que era? Tudo aquilo era mentira Só lembrança Só lembrança é que E não, e não, e não E não, e não Não, não, não Meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não, não, não Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim I love that I want Curtindo a nossa canção Com a equipe pescara Pega Silvinho! Pega Silvinho! E essa que é na época, papão! Pega Silvinho! Lembrando dos momentos que não voltam mais Tu lembra? Chegando ao Fuxico Onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz O clima do Fuxico Eu me apaixonei E o Fuxico O Fuxico é nossa praia, nosso ninho Vem pra cá, na praia do farol Mosqueiro é o meu lugar As ondas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá, foi lá Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Fuxico do Fara vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Fuxico, o amor está no ar Foi lá que eu te amei O Fuxico do Fara vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Fuxico nosso amor está no ar Eu sei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Mal tratar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado O tubo do tubo dos empolgados O tubo dos empolgados e a nave do som Estou amputeado De vê-la a meu lado O tubo dos empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção, uma linda canção Aquela que marcou a nossa canção Me dói a consciência, vivendo as consequências De não ter lá comigo, machucou meu coração Por favor, não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente foi inconsequente Nas suas decisões